Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos para iniciar a Semana Santa. Ora, o ano nos apresenta aí 52 semanas, mas uma delas é chamada a Semana Santa, que terá início com o Domingo de Ramos na Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui estou para convidar a você, faça essa experiência num mundo tão conturbado, tão difícil. Com certeza você também enfrenta dificuldades, com certeza tantas vezes o sofrimento bate a tua porta. Você não encontra saída para certas situações? Ora, mas Deus Nosso Senhor já pensou em tudo isto. E por isso mesmo, deixando-nos a sua igreja, fez com que a igreja nos desse, como um dom oferecido a cada ano, a Semana Santa. Esta semana que tem o objetivo de revigorar a nossa fé. Meu convite, portanto, viva a Semana Santa na sua paróquia, na sua comunidade. Gosto sempre de recordar, Deus não precisa de mim, eu preciso de Deus. E de uma maneira toda particular, Ele se nos oferece na Semana Santa. No Domingo de Ramos, aclame Jesus na procissão de Ramos. Na Quinta-feira Santa, deixe que Jesus lave os seus pés. Você que está cansado, precisa ter os pés lavados pelo Deus Homem, Jesus, na Sexta-feira Santa, enterre os seus pecados, as suas dificuldades com aquele que por nós morreu. E no Sábado Santo, no Domingo de Páscoa, viva a alegria da ressurreição. Se você viver intensamente a Semana Santa, pode ter certeza, você chegará a Páscoa renovado, com força nova, para poder viver, enfrentar as dificuldades, superar tudo, pela cruz de Jesus, pela luz da ressurreição. Desejo uma boa, abençoada Semana Santa para você e sua família. Amém.